Nova F800, Adventra 2017, já instalada aqui, estava ansioso para chegar as malas. Chegou as malas aqui da X-Ventra. Muito show de bola, não sou de propaganda, mas eu gosto de valorizar o que é bom. A mala encaixa perfeitamente, nos encaixes, show de bola, tem um acabamento muito bom. Não deixa nada desejado às originais, eu até, em alguns aspectos, acho até melhor. Aqui o bauleto, muito bem encaixado, vem um suporte de inox, totalmente encaixado, não precisa fazer adaptação nenhuma, só tirar aquele suporte baixo e já entrar. Show de bola. Então, a outra aqui, a menor, em cima, em comparação a outras malas que eu já vi, a do lado do cano fica menor, em comparação ao lado contralateral. Aqui não, aqui fica da mesma largura em cima, simplesmente com o encaixe da descarga, muito bom. Aí, ficou show de bola, está bem aqui muito bom. Coloquei um encostozinho, um bauleto. A tranca muito simples de abrir.